O que é o futebol? Boa tarde, telespectador. Estamos chegando mais um sábado, dia de Natal. Que categoria com o futebol, esporte e show aqui na tela da TV Sorocaba SBT. Ao meu lado, Aline Tarício. Tudo bem, Aline? Feliz Natal, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Feliz Natal. Uma ótima tarde para todos vocês também. Que categoria. Sabadão, 25 de dezembro, todo mundo reunido, ligadinho aqui no futebol, esporte e show, hein? E eu já começo trazendo uma história muito legal de um fisiculturista aqui da região. As dificuldades, o treino, o esforço, a determinação. Tudo necessário para vencer, para triunfar no esporte. Confira. Eu iniciei na musculação com 14 anos de idade, com um certo preconceito da família, porque na época era um tabu ainda a musculação. Alegavam que atrapalhava no desenvolvimento do adolescente, por conta do problema que poderia ter ósseo muscular, literatura, ciência. Veio mudando com o tempo, a gente vê que é totalmente diferente, que até mesmo ajuda no desenvolvimento. Você me contava também que o fisiculturismo não foi o primeiro esporte, né? Teve uma passagem pelo futebol. Conta pra gente, cara. Eu comecei desde muito cedo, devido a muito jogo, a muito futebol, futsal. Eu acho que foi muito impacto. E com isso veio uma lesão patelar, né? No meu tendão. Patelar parcialmente rompido. E com 14 anos eu fui ao médico, o médico acabou com as minhas expectativas, falou que não teria cura, eu ia ter que conviver com essa dor. Hoje a gente sabe que já tem cirurgias e tudo mais. Porém, acabei indo e acabou o sonho aí, vamos dizer, do futebol. E nesse meio termo eu conheci a musculação. O fisiculturismo, eu me encantei mesmo, um pouquinho antes de 2019. Eu tenho um amigo que ele foi pra fora, depois ele voltou pra cá. Ele tinha um treinador e um dia ele me chamou e falou, João, vou competir lá em Limeira e tal. Você gostaria de ver? Eu fui assistir. Eu fui assistir ele competir e desde então eu fui a maior primeira vista ao fisiculturismo. Eu me encontrei ali. Eu me especializei em pós-graduação em Bodybuilder Coach. E aí entra tudo, a parte de nutrição, parte de medicina, treinamento, até a parte de reabilitação. E desde então eu trabalho com atletas também. Você quando entrou na academia, você falou que era mais magro. Nossa, eu era autoestima. Magro, magro. E como que é, cara? Você começa na academia normal. Conta assim, como que foi esse passo a passo pra quem tá em casa até servir como inspiração? É, foi assim, eu era magrelo. A autoestima sempre baixa, tanto que eles me chamavam de João Frango. As pessoas acabam fazendo loucuras, polifarmácias e tudo mais, achando que vai ter resultado dia pra noite. Mas isso foi com o tempo, eu fui construindo. O meu físico veio a mudar realmente depois que eu adquiri conhecimento. Foi aí que começou a mudança, entendeu? No meu físico, com paciência, com dedicação. Aí vem o resultado. Eu fui e competi e peguei o top 2 lá na São Paulo FF. A primeira categoria que eu subi foi na Clássica Física. Como que é a sua perspectiva de futuro? 2022 agora batendo na porta aí. Preparação, mais campeonatos. Você tem o seu estúdio, você é professor. O que vai ser o 2022 do João Guilherme? Olha, 2022 promete muitas novidades até pro pessoal de Jundiaí. Por eu trabalhar personalizado, trabalhar com pouca quantidade de alunos, eu tenho o meu espaço, acabou agregando muito isso pra mim e muita gente me procurou, né? E a visibilidade vem aumentando, vem aumentando por conta dos campeonatos, por conta do conhecimento que eles vão vendo. Pra aquele garoto que de repente tá te acompanhando agora e sofreu o que você sofreu, se vê muito magro, autoestima lá embaixo, acha que pra ter o seu corpo é impossível, é difícil? Primeiramente, eu acho que vocês têm que buscar alguém que auxilie. Busque um profissional que te auxilie, que você confie pra ele te ajudar em tudo isso. Depois o resto só depende de você. É o preço que se paga. O esforço, hoje, dia de Natal, 25 de dezembro, com certeza, o João tá lá na dieta, não está exagerando. É assim a vida de um esportista de alto rendimento. Intervalo comercial agora, rapidinho, não demora nada. Estou aqui com Aline Tarício neste dia de Natal, fera, como é bom participar do seu Natal, viu? Obrigado você aí na mesa, você ligadinho aqui na TV Sorocaba SBT, aproveite, viu? Natalzão com a família, tudo de bom. E no próximo bloco tem a sua participação. Você que durante toda a semana mandou seu recado pelas redes sociais, no próximo bloco nós vamos ler. Gente à volta. Está pensando em comprar ou trocar de carro? Então o seu lugar é na Nativa Veículos, em Jundiaí. A Nativa Veículos atua no comércio de compra e venda de carros novos e seminovos, nacionais e importados de todas as marcas. Com 20 anos de experiência, é referência em Jundiaí região. A Nativa conta com o estoque refinado, com laudo aprovado, despachante e seguradora dentro da loja. Show de bola. Experiência única na hora de trocar de carro. E na Nativa, você tem as melhores marcas com alta variedade de veículos, as melhores condições de pagamento em até 90 dias para começar a pagar, taxas reduzidas e financiamento 100%. A melhor avaliação do seu usado, pagando até a tabela FIP do seu seminovo com baixa quilometragem. Olha só, duas lojas na rua Bom Jesus de Pirapora, números 1793 e 2033 em Jundiaí. Nativa Veículos, quem compra, sempre volta. A cirurgia guiada é uma técnica de implantodontia para aquele paciente que tem medo do dentista. É uma técnica que não tem cortes e nem pontos. Associando a tomografia com o escaneamento introral do paciente, nós conseguimos produzir uma guia cirúrgica que funciona como se fosse um gabarito. E esse gabarito vai servir para colocar o implante na posição ideal do seu futuro dente. Então, você que não consegue sorrir, não consegue se alimentar, priva de ir nos almoços de família, em churrasco com os amigos, essa é a hora de você conhecer essa técnica. Cirurgia guiada. Vem para a Joycare. Ótica Japi Saúde Visual, um novo conceito de ótica. Óculos de grau, óculos de sol e acessórios. Estacionamento seguro e consultoria de adaptação de lentes e terapia visual. Chame agora no WhatsApp, código 11 945404954. Ótica Japi, Rua Senador Fonseca, 938 Jundiaí. Eu sou professora Kézia Mastellaro, ensino italiano desde 1996, morei um período na Itália, depois quando eu voltei, eu já comecei a dar aulas de italiano. No momento, eu estou trabalhando somente com a modalidade online, por causa da pandemia, mas também trabalhava com as aulas presenciais. Então, aulas individuais, em dupla ou em grupo. Aguardo você, quem sabe você consegue se apaixonar pela língua italiana, assim como eu. Venha para a Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Consultas e exames para todos. Aqui você tem preços acessíveis e médicos sem demora. Não tem mensalidade e nem taxas adicionais. O agendamento é rápido e você paga apenas o que utilizar. Clínica Você Mais Saúde Jundiaí. Rua do Rosário, número 627 no centro. Telefone 3395-8337 e WhatsApp 944-98-8337. A Red House nasceu para transformar a educação. Nossa principal missão é entregar o melhor ensino bilingue com um currículo internacional de excelência. A concepção de uma escola inovadora se reflete no design de suas instalações. Uma arquitetura que foi concebida para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo. Desde a infância até a educação fundamental e o ensino médio. Preparando os jovens para uma formação tanto em universidades brasileiras quanto em universidades internacionais. Red House International School. Está pensando em comprar ou trocar de carro? Então venha para a Nativa Veículos. Com mais de 20 anos no mercado automotivo, a Nativa Veículos é uma loja renomada, símbolo de qualidade e confiança. Conquistados com o melhor atendimento de Jundiaí região. O melhor negócio você encontra aqui. As principais condições de pagamento. Primeira parcela em até 90 dias. As menores taxas e financiamento 100%. Espaço completo com despachante e seguradora dentro da loja. Espaço Kids também. A melhor avaliação do seu usado pagando até a tabela FIP do seu seminovo com baixa quilometragem. Estamos localizados em duas lojas na rua Bom Jesus de Pirapora. Números 1793 e 2033 em Jundiaí. Nativa Veículos. Quem compra, sempre volta.